Você se lembra da minha voz? Continua a mesma? Mas os meus cabelos, a minha aparência... Quanta diferença! Briva, briva, brivaldo, seu repórter de vídeo, que por coincidência é o seu repórter de áudio, começando mais um sensacional língua de trapo. E hoje, meu amigo, vestido de corrupto. É, porque tudo tem seu preço, não é? Arroz tem seu preço. Carne tem seu preço. Feijão tem seu preço. Carro tem seu preço. Até ministro tem seu preço. E você? Qual o seu preço? Depende dos homens. Não é todo homem que tem seu preço, não, porque existe muita qualidade de homem, né? Todo homem tem seu preço? Tem. Acho que não. Acho que não? Nunca se vendeu você? Não. Nem por amor de uma mulher. Eu sou muito cara, meu lindo. Como é que eu vou? Não vai ter preço que me pague, entendeu? Mulher é homem todo. Depende, meu filho, do homem. E depende de quê? Tem homem que não vale é nada. O homem é ouro de lei. Como é que é isso? Ai, quem sabe é a mulher. O que é que eu falo? Mas peraí, mas peraí, mas peraí. Ela tá pagando hoje em dia pra você, não? É, porque é o seguinte. Ela sabe o que é que tem em casa. O que é que você tem em casa? Achei, hein? Olha só, olha só. Ela disse que o que ela tem em casa é... Ouro vivo. Essa espécie aqui, isso aqui é ouro vivo. Ouro de 18 quilates. Meu amigo. Quem sabe valer ela? Eu vou deixar de investir em ouro. Isso vale mil. Dólar. É mil. É, dólar. O que a gente olha pra ele não dá muito, não, né? Com só, sem só, entendeu? É mesmo? Ele é joia aí. Aí vale muito. Esse é o meu veneno que me faz viver. É o sol do meio-dia que apresenta todos os seus poros. TV Viva, a sua imagem. Amiga, como é que é? Todo homem tem seu preço. Lá, Claudinha, lá. Lá eu vou. Claudinha, Claudinha. Olha, minha nega. Claudinha. Não. Claudinha, não. Ah, de lá. Claudinha, de lá. Claudinha, de lá. Claudinha. Claudinha, realmente, a gente tem... Olha, Claudinha é aquele tipo de pessoa que a gente tem que chega junto, parar, puxar, respirar, colocar ar nos pulmões e descer, né? Claudinha. Pelo amor de Deus. Opa. Todo homem tem seu preço, Claudinha. É gaúcha, dê. Não entendi, vai lá, vai lá. Todo homem tem seu preço. Tem vezes que eles não valem nada. Rapaz, olha. Olha, você do Coque, você de Paraty, você do Moro da Conceição, a resposta dessa realmente é de uma inteligência precisa. Uma mulher como essa dizendo que tem homem que não vale nada é porque a espécie humana realmente masculina está acabada. Claudinha, tem uns que não valem nada mesmo, né, amiga? Não. E por que você fica perto deles? Porque eles me pagam a cerveja. Ah, a canalice está presente no ar da TV Viva. Zagoberto, Zagoberto. O cachacímetro você toma por centímetro. Você mede o que bebe. E você está tomando por centímetro também? Eu já tomei dois metros já hoje. Foi mesmo? É um homem, meu amigo. E um homem que é um homem de verdade, que é um homem que tem o que pagar, tem o que comprar, tem o que dever, tem o que viver nessa sociedade. Está valendo quanto? Em metros. Rapaz, do jeito que está a inflação aí, com esse sistema do cola aí, meu irmão, a gente é uma cerveja que está valendo mais do que a gente já. Ei, Jimi Hendrix, abandona o papo agora, faça como fez Sinatra, compra um carro e vai embora. Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz, deixar o pai de lado, foge pra morrer em paz. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Como é que é, Johnny? Todo homem tem seu preço? Eu acho que sim, meu padrão. Você está valendo quanto? Ah, rapaz, eu acho que deve ser muito caro. Uma lava de Johnny hoje em dia está a fogo, né? Ataque Hollywood não pode pagar. Como é que é? Mas tem ou não tem? Está valendo quanto, amigo? Meu irmão, o que é isso? Se eu precisasse dos seus serviços profissionais, quanto seria? Aí a gente precisa sentar numa mesa e conversar, né? Não, ainda não sei o meu preço. Sabe não? Não. É, o meu é muito caro mesmo. Puita grana, meu irmão, o que é que é isso? Quem sabe eu já não fui corrompido por esse sistema. Eu vivo, tenho que sobreviver. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga. Pra gente ficar assim. Brasil. Está em uma situação que está, por falta de honestidade e falta de ética, entendeu? O que eu acho é que uma minoria fica roubando e uma maioria fica passando fome. Um instante, por favor, da sua preciosa atenção. Eu sei, você é trabalhador e existe um tal de patrão. Mas diga uma coisa ao senhor. É nessa situação que conhecimento de doutor e qualquer reflexão pode ser ponto a favor, mas também pode ser que não. Pois não há grito de dor se não houver uma mão, não há história de amor. Se não houver coração, como não há lavrador. Se da terra sumir o chão, o homem vira o motor e só resta a corrução. Vou dar um alô agora aí. Amigo, um alô aí, ó. Situação do povo brasileiro. Está assim ou está assim? Está assim, está para baixo, né? O trabalhador só está lá em cima quando está limpando a parede, meu amigo. É uma coisa danada. Conversar mais com o amigo aqui. Nunca pensou em ir embora com um carro desse para sempre? Jamais. Não tem condições? Não tem condições. A felicidade e a liberdade é melhor. Eu mando conta do dinheiro dos homens, amigo. Positivo. Pagou de salário desse tamanho. É 12, é, amigo. 12, né, amigo? Olha o salário. Está pequeno, meu amigo. Deixa eu tirar sua atenção, por favor. A gente estava olhando que você tinha acabado de mutar aquele carro ali. Aqui é o jassamento proibido, não é? É. O guarda de trânsito, ele tem uma coisa que se diz o guarda de trânsito, que de vez em quando recebe uma bolinha para livrar a multa. Já lhe ofereceram isso daí, amigo? Oferecer, oferece, né? Agora aí depende do soldado, porque se o soldado receber, aí a lei não está valendo de nada. Aí é corrução mesmo, né? Corrução. Por exemplo, se esse carro chegasse agora, o dono do carro chegasse na hora que você ia passar a multa, ô, rapaz, faça isso não, livra aí, por favor, toma aí uma cervejinha e tal, você não aceitava, não? De maneira alguma. Fala, explica pra ele, eu estou esperando um parente meu que está aí, para estar operado, recebendo dinheiro, para... essas coisas eu nunca falei, não. Essa coisa de jeitinho brasileiro, ah, resolve aqui mesmo, rapaz, toma uma cervejinha aí. Não, não, a situação não está nem para isso, para dar esse problema de bola, meu amigo. Rapaz, está muito difícil, porque quando a gente vai falar com o guarda do jeitinho brasileiro, a gente perde a moral. Então é melhor a gente pagar a multa lá mesmo. Vamos falar sobre o seu carro, foi multado, aí chegou o guarda, pá, tum, a multa. Você tentaria passar uma cervejinha para ele ou pagaria? Tentaria. Já fez isso? Já. Uma vez que eu fui oferecer, ainda me lembro que eu vinha de Jerusalém, quase que eu ia preso. Nunca fiz. Mas se tiver que fazer? Fazer o posso. Se tiver dinheiro, eu resolvi no jeitinho, né? Acabei de ser multado ali atrás, agora há pouco, não tinha nenhum tostão, né? Você acha que só o guarda é corrupto ou quem corrompe também é corrupto? Também. De qualquer maneira está errado, só pelo fato de ele for isso, está errado. Agora, às vezes a pessoa termina se assujeitando a determinadas coisas, recebeu propina por causa disso, por causa do salário, por causa da situação do país que passa. Você sabe, uma crise dessa, realmente a pessoa tenta se virar de qualquer maneira. Quem é que está dando o exemplo para o povo brasileiro começar a pensar assim, amigo? Amigo, eu acho que vem de cima, né? Morro do Jacintinho, Massaió, Lagoas. O Morro do Jacintinho é famoso por conta dessa casa que vocês estão vendo aqui. Essa casa é a realização do PC e de sua família, do sonho da casa própria. PC finalmente conseguiu construir. É esse casarão que vocês estão vendo aí. Vamos conversar com os vizinhos do PC. A alegria aí da meninada. Ali em cima, ali em cima é a casa do homem. Aqui embaixo é a verdadeira situação do povo brasileiro. Como é o nome da senhora? Maria. Dona Maria. Chegou, né, Gobertão? Dona Maria também recebeu uma ajuda do Paulo Careca. O que foi que ele lhe deu? Deu uma feira. O que é que tinha na feira? Minha óleo, arroz, feijão, farinha, açúcar, macarrão, duas latas de óleo. Só. Quanto tempo faz? Até com mais de ano. E nunca mais nada? Não. Será que ele começou a ajudar agora na casa da Dinda, aí ficou difícil ajudar na casa da senhora, hein? Eu sei. Dona Elzita é uma felizarda também. Ganhou uma feirinha também, não foi, Dona Elzita? Foi. Eu mesmo nunca ganhei, não. Mas gostaria de ganhar uma feirinha? É bom. É sempre bom, né? Ganhou uma feira do PC uma época, não foi? Bom. O senhor comeu dela ou não? Todos nós comemos. Não importa. Se você chegar aqui na minha porta e me der, se você roubou lá atrás, não importa. Você me deu. Eu não compartilhei com você. Mas como foi esse dinheiro? É honesto ou é sujo? Você decide. Se for um que roube uma galinha para dar com o meu filho, esse vai preso e olha para o pau. É que é até duro dizer, cadeia é para pobre. Eu não conheço rico na cadeia, não, né? Quando o rico fica na cadeia, é privilegiado, cadeia especial e pouco tempo, né? Sujou, sujou, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Você vendia um picolé para o magre? Vendia picolé para o magre? Magre? Sim, para o magre? Quer dizer magre? Não, não. Magre? Mais gordo. Eu estou mago. Mais gorda. E você acha que eu estou mais gordo ou estou mais magre? Rapaz, estou mais magre. Olha só, se eu lhe convidasse para eu colocar, no bom sentido, não pense que é no mau sentido, mas colocar o meu superfaturamento da sua concorrência fraudulenta, você deixava? Deixava. Deixava não? Não, senhor. Não dá para o senhor não? Não dá não. Eu nem sei, viu? Podia ser que deixasse. Podia ser. Podia ser, né? Você normalmente deixa junto o seu superfaturamento da concorrência fraudulenta dela? Com certeza. Fica sempre juntinho? Com certeza. E sua concorrência fraudulenta está sempre junto do superfaturamento dele? E é bom? Estamos indo. Estamos indo, né? Porque o negócio é o seguinte, uma boa concorrência fraudulenta junto de um bom superfaturamento é sinal, é sintoma de um casamento de muito tempo, né, amigo? Desde que o superfaturamento realmente seja um superfaturamento. A sua ladeira? Sim. Demais. Ainda sobe? Bota uma ladeira. Eita, mentira da ladeira. É verdade? Não, mentira não. É verdade? Vovó falou, falou. O que vovó fala não falha. Meu superfaturamento? Ah, mas eu atualmente estou superfaturando tudo, sabia? É, vovó, olha isso. E você está na mira, entregou toda a malandragem. Tem malandragem, a maior parte do mundo que tudo casa 40. É, o primeiro quando pega os casacudos. O Brasil todo já caiu. Com a recessão, com a inflação, graças a eles. Ali é uma quadrilha. Tem que sair tudinho. E os PC na mamada, sempre fazendo treta. Roubando dinheiro do povo e mandando pra surpresa na maior careta. É por isso que eu já mando. É, impite-se. Ele quer de novo? Impite-se. Impite-se. A senhora prefere impite-se de queijo ou mussarela ou calabresa? É. Impite-se. Impite-se. Não, tá bom. Pista. Como é, rapaz? Impite-se. Diz de novo. Impite-se. Impedimento. Peraí, ó. Dó chegadinha aqui, ó. Como é que é? Impedimento, né? Mas se usa essa palavra pra quê? Impedimento. Como é que se usa? Pra botar abaixo aquele que roubou o país. Quer dizer, não vale, por exemplo, a Nivaldo matou no peito. Entregou para a Bizzu. O Bizzu recebeu, devolveu para a Nivaldo, a bola entrou e subiu para a grande área. Nivaldo recebeu e estava no impeachment. Não serve. Não serve. Tem que ser impedimento porque nem todo mundo sabe ainda o que é impeachment. Ou seja, caçado por uma Assembleia Constituinte, o Congresso Nacional, que é a Câmara e o Congresso. E o impeachment do grego, impedimento, eu não posso mais governar. Impeachment. Eu dei uma lida e, se eu não me engano, é americano. Por que usam a palavra impeachment e não usam impedimento? Ora, porque isso é modismo. O Brasil copia os Estados Unidos. I love you. Very well, thank you very much. Catch up. Shut up. Get out tonight. Yes, I do. Tudo bem. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, passionaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, Em dentes, pernas, bandeiras, bomba e brigitte e bardo, o sol nas bancas de revista, me enche de alegria e preguiça, quem lê tanta notícia.